Oi, papai Wilzy! Oi, mamãe Wilzy! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vrumi! 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 Gostam de brincar O bebê Binho derruba tudo sem parar O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Wilzy! É verão lá fora As crianças Wilzy estão brincando perto de casa E comendo donuts Vrumi! Olha só os patinhos! Eles estão fazendo coa-coa Eles querem donuts Toma! Toma, patinho, patinho, patinho Amansamos os patinhos! Bom trabalho, patinho! Tá quente! Eu já volto, tá? Nossa, que legal! A Vrumi trouxe óculos de mergulho para ela e seu irmão O último que entrar é uma tartaruga! Cadê a tartaruga? Os carrinhos estão muito interessados no que há debaixo d'água Um peixe de verdade está nadando aqui Um peixe de verdade está nadando aqui Vamos atrás do peixe? Vamos atrás do peixe? Sabe, é muito difícil pegar um peixe debaixo d'água O que é a delícia? O que é que bom? É muito difícil! N Paulo Vrumi, pra falar do que é o cat ar constro O que é que sou meu senhor? O que é que sou meu senhor? Um peixe depois vai ficar hisponderado Parece que Broomie achou algo interessante no fundo. Broomie! Broomie! Hã? Broomie! Olha só o que eu achei! Nossa! A Broomie também quer achar algo valioso. E eu achei uma... Vinho achou um sino. A Broomie! A Broomie! 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 E você também. Broomie! 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 A gente não devia ter tomado aquela limonada horrível. Abram a boquinha Ui! É cá, é cinza e provavelmente é amargo Vroom, imagine só como o exército de germes que está dentro de você tremerá de medo Eles ficarão com muito medo Sério? Primeiro o comprimido vai para o estômago, mas os germes não suspeitarão de nada Daí, por curiosidade, eles começarão a se aproximar E se aproximar... E então, um portal mágico se abrirá Uma força bem poderosa começará a sucar esses canalhas para o vazio do... Desaparecimento eterno Viram só? E então isso vai atrair os canalhas que entraram no seu organismo sem permissão É, todos eles E nenhum deles conseguirá escapar Anda, Vroomy! O destino do seu organismo está em suas mãos É isso aí Escutem, Micróbios O portal do desaparecimento está pronto para ser aberto E agora vocês vão voltar para sua lagoa feia É, muito em breve É, muito em breve Acho que vencemos Muito bem, Vroomy! Muito bem, Vroomy! Você é maneira! Mas eu nunca mais vou brincar de tomar limonada horrível E eu também não Ah, com certeza! Eu espero que sim Estou me sentindo mal também Oi, Papai Wilsey Oi, Papai Wilsey Oi, Mamãe Wilsey Chegaram os três carrinhos A bagunça está por vir Vroomy! 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 Gostam de brincar O bebê binho derruba tudo sem parar O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem tudo a ensinar A família Wilsey A família Wilsey veio passear no parque Tino, Nino, Bip, Bip Tino, Nino, Bip, Bip Caramba, o que é isso? Mix de bolinhas Limonada com bolinhas de gelatina Iba! Iba! Eu vou pegar bolinhas azuis Agora é hora de adicionar a limonada Vroomy! Vroomy, olha só! Ah! Eu quero as bolinhas roxas Parece que não há bolinhas roxas Eu já pensei em tudo Vroomy despeja bolinhas vermelhas no copo da sua irmã e as cobre com limonada azul. Puxa vida! Que delícia! E se a gente misturar... Todas elas! Eita! Isso não é muito? Será que o Broomy vai gostar? Outra moeda! Broomy também está misturando todos os sabores. Crianças! Quantos copos já tomaram? Um só! Broomy, é melhor não mentir. Ou a mamãe pode ficar bem zangada. Então, na verdade, um copo. O outro copo parou para o Broomy. Então foram dois copos. Dois! 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 Tudo bem. Vocês vão nos brinquedos sozinhos e eu vou com o Broomy. Tino Nino Bip Bip! Tino Nino Bip Bip! Tino Nino Bip Bip! Tino Nino Bip Bip! O trem! Tino Nino Bip Bip! Ah! A montanha russa! Acelera, Broomy! Tino Nino Bip Bip! Tino... Decisão errada! Os carrinhos se aproximam da régua de altura. Vroomy e Broomy têm a altura mínima exigida. Já o Binho ainda é muito pequeno. E aí, Binho? Que bom vê-lo aqui. Não consigo achar a moeda certa para a máquina de venda automática de brinquedos. Máquina de brinquedos? Brinquedos? É! Lá está ela. Binho vai ajudar! Você tem até um compartimento para os brinquedos. E eu só tenho... Uma concha. A montanha russa é muito veloz. Você quer a mesma coisa que eu? Acho que sim. Mais outro morrinho. Está conseguindo segurar? Está difícil. Todos são e salvos. Vou pra lá. Os carrinhos beberam limonada demais. Então precisam usar o banheiro urgente. Eu primeiro. E as mãos? Vroomy não lavou as mãos. Chega por hoje. Se agilizem. Hora de ir pra casa. Binho e vovô concha estão na máquina de venda automática de brinquedos. Dentro dela há ovos de plástico com surpresas. Vovô concha, como que você faz pra escolher o ovo certo? Apenas pela cor. Esses ovos precisam crescer na água. Até colocar o ovo na água. Você não saberá quem vai chocar. Então Binho quer um ovo amarelo. E o Binho é amarelo. Verdade. Vovô concha joga uma moeda na máquina e aperta o botão amarelo. A máquina entrega a Binho um ovo amarelo com uma surpresa dentro. Obrigado. E você ainda está aqui? Vamos, apresse-se. Vamos para casa chocar o dinossauro. A família Wills está no ponto, esperando ovos. Oh, um ovinho! É isso aí. Amanhã, quando acordar, algo terá saído de dentro do ovo. O ovo cresceu a noite inteira. Ele cresceu cada vez mais. Mas ninguém ouviu. Até começar a rachar. Olha, está rachando. Ele simplesmente não consegue sair do ovo, né? Tive uma ideia. Opa! Cortar! Ah! Ixi! Vamos, rápido! Deu certo! Após cair do alto, o ovo quebrou e o dinossaurinho amarelo saiu dele. Uau! Hihihi! Meu dinossauro! Hihihi! Oh! Opa! Oh! 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 Olha só! Ele está maior! Oh! Ele ainda está crescendo, viu? Oh! 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 Nossa! Pode parar! Olha! Ele parou de crescer! Parabéns, Binho! Você criou um dinossauro bem comportado! Hihihi! 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 Hihihi!